Oi, gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal. Uau, seja alto astral, deixa o seu like e se inscreva no canal. O vídeo de hoje é fazendo esses vasinhos de... Agora, gente, eu vou ensinar vocês a fazer um rolinho de flor, só com papel de... Gente, mostra lá, a professora Juliana passou essa atividade, e aí o pessoal vê? Levanta o papel assim. Então, a gente vai pegar um rolinho de papel e vai fazer essa atividade. E daí, como a gente não achou o vídeo na internet, a Maria resolveu gravar um para vocês, ver como que faz. E eu já pintei um. Ó, você vai precisar de um rolinho de papel higiênico, e você vai pintar, ó. A Maria já pintou. Mas eu vou fazendo mais camadas, assim, para ficar bem forte e bem amarelo. Tem que dar um montão de mão. Então, você pega um jornal, a gente pegou uma escovinha de dentro, porque achou que rende mais, né? É, acho que sempre, eu acho que sempre, olha... Prende mais que o pincel. Pinta lá, porque... Mas o pincel a gente vai usar quando for pequenos detalhes. É. Olha, gente, como que fica. Você tem que ir passando. Tem. Daí você pinta tudo, ele fica assim, daí você espera secar, e daí tem que dar mais uma mão, né? Aham. Daí vai ficar, da segunda mão vai ficar assim. Olha, gente, esse daqui já tá bem... Olha que legal que é de pintar com as cobrinhas de dentro aqui. E eu vou mostrar o do pincel, como que é. Ah, o pincel, ele rende muito pouquinho. Olha. E a gente escolheu a cor amarela. É, caso que eu acho que é... Ah, gente, eu já tô me cortando. Ó, molde, mostra pro pessoal lá. É de florzinha. É, o molde das florzinhas. E eu vou dar pra duas peças que eu amo muito. Ó, que tal como que ele vai ficar. Fala. Agora, gente, eu tô fazendo aqui outra florzinha, que as que são dois rolinhos. É, a Maria já recortou todas as pecinhas. Dá licença um pouquinho pro pessoal ver, ó. As pecinhas tão tudo aqui. Daí, agora a gente vai copiar e vai recortar, porque são dois rolinhos. Ah. E a gente só tem um molde. Daí, a gente vai fazer dois moldes. Daí, a gente copia todas as pecinhas. Daí, a gente vai colar num papel durinho. E vai pintar bem bem. Você põe essa capinha aqui, ó. Mais duro que ela. Isso. Muito bom. A delação fica. Gente, eu já passei a mão. Ó, o amarelo. Já ficou amarelinho as rolinhos. Pintou o miolinho de... Amarelo. As florzinhas já recortou. A gente colou num papel durinho. Daí, agora a Maria depois vai pintar. Ela colou no papel durinho. Esperou enxugar e a gente recorteu. Agora a gente vai pintar com canetinho. Olha que lindo que vai ficar. A gente vai fazer um vasinho. Será que vai se transformar num lindo vasinho? Será que vai dar certo, Maria? Eu acho que vai. Eu vou dar pra duas pessoas que eu amo muito. Tá bom. Você pode... Gente, ó. E agora eu tô terminando de pintar a outra folhinha. Olha lá. Eu já pintei essa. A primeira florzinha tá pronta, né? Olha, gente. Eu vou mostrar com essa. Ai, meu. Vou mostrar pra vocês. É assim, ó. Ai. Já escolheu. Essa aqui escolheu ser essa. É assim, ó. Vermelho com esse. Amarelo assim. E as florzinhas vão no... Acho que vão no... Embaixo. Aqui, ó. Olha, gente. Tá bem lindo. Vai ser assim, ó. Eu vou mostrar. A gente vai colar esses aqui. E vai pôr essa perninha aqui. E essa aqui, entendeu? Vai ficar muito linda, né? Aham. Agora eu vou fazer a outra. Você montou um. É. Olha que bonitinho que ficou. Agora a Maria vai ensinar vocês a fazerem. Vai pegar o pincelzinho. E como eu não quero desperdiçar, eu vou pegar já da tampinha. Pega o pincelzinho que espalha melhor. Ó. Por isso que serve também o pincelzinho para espalhar nos lugares. Pronto. Já falei. Agora o miolinho. O miolinho que precisa muito de pincelzinho, caso que ele é bem pequenininho. Olha, até imou. Olha. Cola bem. Ó. Já ficou assim. Igual o outro. Agora você pega o rolinho. Passa a cola. Uhum. Eu vou passar assim, caso que ele é bem pequenininho. Agora tem que segurar. Tem que pedir para a mãe ajudar. Toma, mamãe. Tem que segurar firme. Agora vai... Enquanto a mãe segura, você cola as folhinhas. Eu vou colar agora essas folhinhas. Olha lá. Caso que ele tem que colar. Depois, gente, que eu colar as folhinhas, eu vou arrumar bagunça. Isso. Dei arrumar bagunça depois. Para sua mamãe ficar alegre. Isso. Agora cola. Aí. Pronto. Ai, não. É, a mãe segura. Segura aí. Pera a ajuda de alguém. Segura, por favor, mamãe. Isso. Vai passando cola no outro. Tem que... Ah, segura. Mas ele é cola facinha, né? É, só é difícil mesmo. Agora... É, e agora coloca o... Ah, é mesmo assim. Agora o outro. Já passou a colinha. Ainda falta. É caso... Nossa, a colinha está amarela. Agora passa a colinha ali, ó. Gente. Que daí não fica exagerado, né? Gente, a colinha está amarela, caso que eu usei uma hora esse pincelzinho. A gente usou para pintar ele. E daí cola aqui, ó. Ai, um resultado tão amado. Ficou muito lindinho. Pronto. A gente vai deixar esse aqui com as folhinhas mais afastadinhas, né? Agora... Agora vamos virar ele. Ah, eu acho que... Olha aqui na frente. Agora, gente, eu acho que... Olha como que eles ficaram. Mostra para o pessoal. Olha, dois vasinhos, né? Uhum. Olha, ele caiu. Tá pronto. Nosso zolinho. Mostra lá para o pessoal. Olha, pessoal, que lindinho. Ficou dois vasinhos de flor. Vira eles de frente. Olha, para o pessoal ver. Olha só. Para você dar para quem você gosta, né? E eu, agora, eu tenho esses. É, a Maria vai escrever um cartãozinho. Mostra lá. Olha, gente. É para duas pessoas que eu amo. Da minha família. E aí, ela vai dar esses vasinhos. Ficaram muito lindinhos, né? Agora... Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, dê o seu like. E se inscreva no nosso canal. Uau! Seja alto astral. Deixa o seu like. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.